Gente, um verdadeiro susto para os moradores de um prédio na Ponta Verde aqui em Maceió. Isso no começo da noite de ontem. Um princípio de incêndio atingiu um apartamento que fica no sexto andar. Olha, com a fumaça e o risco grande, todas as pessoas deixaram um condomínio. Claro, o corpo de bombeiros conseguiu controlar o fogo e evitou uma tragédia ainda maior. Põe na tela do BG aí, minha filha! O incêndio começou por volta das oito horas da noite, em um apartamento que fica no sexto andar deste edifício, no bairro da Ponta Verde. O susto foi muito grande, porque as chamas começaram em um quarto e, é claro, que os vizinhos também ficaram muito preocupados. O corpo de bombeiros foi acionado, mas os próprios moradores conseguiram conter as chamas. Felizmente, não houve vítimas. A gente foi solicitado para essa ocorrência de fogo em apartamento. Porém, chegando aqui no local, a situação já havia sido contornada, né? Os próprios moradores, funcionários da empresa, administradora, conseguiram ajudar o pessoal da casa, do apartamento, e conseguiu contornar o incêndio. Foi um quarto? Foi um quarto, sim. Pelos relatos, um brinquedo teve algum tipo de um curto-circuito, algo assim, e ocasionou um pequeno curto-circuito. Só que daí, claro, proporcionou alguma chama nesse apartamento, no quarto do apartamento. Como é que ficou o quarto e o apartamento? Olha só, ele está com fuligem, com sinais de que houve um incêndio, só que não teve nada assim muito que desgastasse a situação do quarto, né? Estava tranquilo. Sem vítimas? Sem vítimas. Apenas a fumaça, que, claro, é prejudicial. Não se deve estar respirando. A fumaça é muito prejudicial à saúde dos moradores. Foi um susto muito grande, né? Isso envolve todos os outros apartamentos, que aí foi aquela correria muito grande, desce todo mundo, mas muita gente lá, né, ajudando. E, graças a Deus, nós conseguimos aí, eles conseguiram acabar com esse incêndio e não teve nenhuma ocorrência mais grave. Após o trabalho do corpo de bombeiros, a movimentação aqui na rua Abidon Ronchelas na Ponta Verde diminuiu porque os moradores voltaram para suas residências. O incêndio aconteceu no quarto deste apartamento, no sexto andar, onde moram um casal e os seus dois filhos. Felizmente, eles não tiveram nada mais grave. Foi um susto muito grande, não só para eles, para a família, como também para os outros moradores. Da Ponta Verde, Bruno Protássio. Final de semana, vou te contar, viu, Auru Cubaca? Estava solto aqui em Alagoas, em Maceió. Jesus amado, pelo amor de Deus! Vamos aguardar aí que as coisas se tranquilizem, tá?